Música Bom, antes de mais nada eu queria agradecer o convite do programa, né? É realmente muito especial trazer um pouco do que a gente está fazendo lá na EBA E mais do que isso, apresentar um pouco dessa área que eu acredito que seja um pouco desconhecida para a grande maioria Eu estou muito feliz por estar aqui e é um pouco diferente Já fiz uma série de palestras, sobretudo porque eu estou sendo filmado, eu estou um pouco ainda... Bom, a professora Michele já me apresentou, eu sou professor do Departamento de Artes e Preservação Que é o BAPE, esse departamento é um departamento bastante novo Ele foi criado agora recentemente, acho que em 2017, dezembro, foi a institucionalização do departamento E como ela disse, eu coordeno o curso de conservação e restauro e também o laboratório O laboratório eu coordeno junto com uma outra professora, a professora Milena Que também trabalha nessa área de Química Aplicada Bom, para iniciar então, eu coloquei um título bastante... Eu acho que bastante difuso para algumas pessoas Eu vou falar sobre a participação da Química na conservação e na restauração de bens patrimoniais Parece, às vezes, um pouco dissonante a gente falar de um departamento de artes, de preservação Conservação, de restauração, bens patrimoniais Eu queria definir um pouco o que é cada um desses termos para a gente poder falar a mesma língua Bom, se eu tivesse que falar para vocês sobre preservação Eu diria, a preservação, ela é um termo muito mais abrangente E é um termo que define todas as ações, todas mesmo Que se destinam a salvaguardar bens culturais Essas ações, elas podem ter um caráter político Podem ter um caráter administrativo e até operacional Essa questão de política é extremamente importante Mas não está dentro daquilo que eu pretendo falar Já a conservação, a definição mais pura de conservação Seriam todas as ações operacionais que se destinam a preservar bens culturais Então, a conservação, ela é uma série de ações em si Essas ações, elas podem ser divididas em conservação preventiva Que a gente acaba abreviando para conservação A conservação preventiva, ela é A ideia é retardar reações de degradação de bens culturais E a restauração são ações corretivas da ação do tempo Ou, às vezes, da ação antrópica mesmo Desastres naturais também acontecem Enfim, e aí existe E aí o que a gente fala é que Carinhosamente a gente chama a conservação preventiva de conservação E a restauração Mas o termo mais puro e mais correto não seria esse Bom, existem aplicações de química, de física e de biologia nesta área Ciências naturais E essas ciências naturais, a fusão dessas áreas e a aplicação delas em bens patrimoniais Acabam sendo chamadas de ciências da conservação Na literatura, você vai encontrar alguns termos similares Preservation Science, Heritage Science, enfim Mas a ideia é aplicação de ciências para preservação de bens culturais Bom, como o seminário é sobre as aplicações da química, enfim Vou só citar a questão da biologia e da física Onde elas se enquadram Bom, a biologia, ela trabalha em vários aspectos E o mais importante deles é na questão relacionada à biodeterioração Existe uma interface muito grande das biodeteriorações Secreção de metabólitos de animais e de fungos também Com patrimônio cultural Isso a gente abrange uma série de questões Existe também uma questão bastante forte relacionada à física A física tem a ver com novos materiais Alguns relacionados com coeficientes de dilatação mais apropriados para esculturas E também com métodos analíticos apropriados Métodos físicos de análise É bastante interessante porque os métodos físicos são sempre preferíveis Eu vou tentar falar um pouquinho E o que a gente chama de patrimônio cultural É tudo aquilo que é significativo para o ser humano É lógico que eu posso falar em patrimônios culturais e bens patrimoniais em diferentes aspectos Por exemplo, se eu falar do patrimônio cultural que é significativo para o mundo Isso é definido pela Unesco É a Unesco que define aquilo que é significativo para o mundo Ok, o Rio de Janeiro, e eu trouxe exatamente o Rio Tem duas contribuições no patrimônio mundial A paisagem aqui, as paisagens cariocas São consideradas patrimônios mundiais E também, mais recentemente, no ano passado, o Cais do Valongo No centro do Rio É um patrimônio mundial Porque é extremamente significativo Para a história das Américas e da escravidão Enfim, tem uma série de questões Quando a gente analisa, por exemplo, a potencialidade dessa área O Brasil está em 12º lugar no top de países com maior número de sítios de patrimônio cultural Isso é uma colocação muito boa para isso Para os investimentos que tem nessa área Então, 21 dos 1.073 sítios são brasileiros Estão aqui E são vários Desde as igrejas de Minas, o caso do Valongo, enfim No caso do patrimônio cultural nacional É o IFAM que determina isso E o IFAM tem feito tombamentos Bastante significativos aqui no Rio também Só que, quando a gente fala, por exemplo, de patrimônio cultural Parece algo muito distante Olha, é algo quase que inatingível Isso não é verdade Por exemplo, no caso Essa significância Ela pode ser também trabalhada numa comunidade E eu trouxe aqui a questão No Instituto de Química, por exemplo Que elegeu alguns objetos E fundou o Museu da Química Agora, patrimônio cultural também Não é só aquilo que está musealizado Que está lá, num determinado lugar Essa tabela periódica aqui Se essa daqui Se atribuída a ela um valor de memória Se ela significa algo para uma determinada área Ela também pode ser trabalhada no âmbito do patrimônio cultural E tudo isso está incluído Isso, essa definição tão difusa de patrimônio cultural Causa algumas questões importantes Quando a gente fala em termos de materiais E agora já tentando adentrar um pouco mais na Química O patrimônio cultural Ele começa a se tornar muito vasto Então a gente observa Que pinturas As belas artes Pinturas, esculturas E mais recentemente arte contemporânea Se incluem, claro Obras de arte também se incluem Mas objetos em papel também ganham significância Arquivos, livros Isso é importante Imagina O caderninho da Marie Curie está até hoje Preservado e radioativo Diga-se de passagem Aqui também a gente encontra outros materiais Já mais contemporâneos Por exemplo Isso daqui é chamado de novas mídias O jargão dentro da área de preservação É novas mídias Que CDLPs, VHS, filmes Vestuário, por exemplo Peças de vestuário são extremamente importantes Aqui no Rio tem uma casa chamada Zuzuange Não sei se alguém já conhece E essa casa tem um acervo enorme De peças de vestuário Museu da Moda, enfim Brinquedos, acervos em plástico Objetos pessoais Aqui na UFRJ mesmo Tem o Memorial Carlos Chagas Em que tem lá objetos pessoais Do Carlos Chagas Então Quando a gente fala de bens patrimoniais Dentro de uma visão moderna A gente abrange tudo isso E tudo isso é objeto De ser preservado E de E da gente trabalhar em cima Desses materiais Isso é muito bom Para a gente que é químico Mas isso também Traz um grande desafio Bom E aí a pergunta A pergunta do seminário Tendo definido isso Um pouco melhor Qual a participação da química Na salvaguarda de bens patrimoniais Já definindo aqui A salvaguarda E o que a gente está falando Por ser bem patrimonial Eu separo sempre Sempre que eu vou falar Alguma palestra Algum seminário Sobre isso Eu poderia citar várias Aplicações Mas eu vou tentar citar quatro Quatro aplicações Reunindo isso em grupos Para a gente poder ter uma ideia melhor Eu digo A química ela participa fortemente Fortemente Na caracterização de materiais Tá Essas são aplicações de química analítica Muito claras Assim No diagnóstico dos bens culturais Essa é uma questão muito importante Porque Um dos grandes desafios Dessa área É a gente saber O quão degradado Um determinado material está E aí a gente vai tentar Ao longo do seminário Ver que a química Ela acaba sendo uma ferramenta Muito útil Mas ela não é uma ferramenta decisória Não é a química que define Se vai ser tomada uma ação ou não Isso é um conjunto Muito articulado E assim Por incrível que pareça Extremamente complexo Que não parte de questões Tão objetivas O patrimônio cultural Ele tem essa peculiaridade De ter uma questão histórica Muito importante E a tomada de decisão Ela é bastante complexa Mas o diagnóstico da química É bastante importante Outra questão importante É o prognóstico dos materiais Ou seja O que eu chamo de prognóstico? Como que esse material Vai se comportar Ao longo do tempo? Isso tem a ver Com uma questão filosófica Da conservação E da restauração de bens culturais Que diz que a gente precisa Interferir o quanto menos possível No patrimônio cultural Então assim Materiais que sejam Estáveis Eles são extremamente importantes Isso Dessa ideia da estabilidade Nasce uma demanda enorme De novos materiais Materiais que sejam adequados A este fim E que é possível ser trabalhado E outras ações Que são ações de restauro Propriamente dito Essas ações de restauro Elas são os comuns De você encontrar na internet Assim A ideia de buscar Trabalhos e artigos Porque em geral A química Ela participa De maneira Mais colateral Em ações de restauro Mas eu vou tentar citar Exemplos de cada uma Dessas áreas Para a gente ter uma Uma ideia Tá? Ok Bom Falando na caracterização De materiais Essa caracterização De materiais Ela tem diversos Interesses O motivo pelos quais Se faz caracterização De materiais De bens culturais São diversos Desde a datação Da procedência Até a investigação Forense Essa questão Da investigação Forense E a questão De falsificação De obras De arte É uma questão Muito importante E que tem sido Trabalhado Cada vez mais Em termos de química Aplicada A bens culturais E isso Apesar de Ser muito contemporâneo Isso não é tão recente As obras de arte Elas têm um valor Agregado muito alto E as falsificações Elas acabam E o mercado de arte É muito aquecido Também Bom Essa área De caracterização Ela tem uma interface Muito forte Com a história Da arte E eu vou explicar O porquê disso O grande motivo É porque A análise em si Ela não Ela não é Elucidativa o suficiente Assim É preciso correlacionar A história da arte A Eventualmente Se a gente vai falar De pigmento A paleta Que o artista Utilizava Enfim Para poder isso Fechar Esse quebra-cabeça E as espectroscopias São métodos Preferíveis Pelo grande motivo De não serem Métodos destrutivos Às vezes A gente recolhe A amostra E às vezes Nem precisa Os equipamentos Utilizados Por exemplo Aqui eu estou mostrando Um espectrômetro De infravermelho Médio São equipamentos Que muitas vezes São adaptados Pela indústria E aqui a gente vê Uma análise De infravermelho Diretamente Sobre a superfície De uma pintura Isso é o tipo De análise Que é desejável Em bens culturais Recolher a amostra De bens culturais É sempre Muito problemático Se é um objeto Musealizado Existe um comitê Enorme Super conservador E mesmo que você Vai retirar lá Um nadograma Como diz Eles vão Evitar ao máximo Se é um objeto Particular Que acontece É um mercado Que existe Também o dono Raramente vai querer Uma análise Que seja Que você tem que tirar Um pedacinho Por menor que seja Isso exclui A RMN Em quase todas As análises Pela quantidade Em massa Que é necessário Bom Aqui é o resultado Da análise O preto É a obra em si E aqui Os fingerprints De alguns Materiais Que foram encontrados Bom Só para Para falar um pouco A última fala Sobre falsificações Esse É um artigo Do The New York Times Na qual fala Aqui Que um museu francês Que descobriu Que exatamente Mais da metade Da sua coleção Era falsa Isso é alarmante Metade da coleção De um museu Assim Falsa Esse mercado De falsificações Ele tem crescido Bastante Aqui no Rio Vai até ter Um curso De pós-graduação Em peritagem De obras Bom E aí eu trouxe aqui Um caso Para a gente Entender Esse é um quadro De Eugindo Lacroix Sabidamente Verdadeiro Esse quadro É em 1830 Então início do século XIX E a ideia é Qual que seria A composição Do branco Do vestido Aqui da liberdade Esse quadro Chama lá Liberté Guida Lepupi E qual seria A composição Essa resposta Ela parece Uma resposta Aparentemente Simples Você vai lá Faz uma análise Florescente de raio X Por exemplo E obtém lá Que você tem Um determinado composto Acontece o seguinte Os pigmentos Eles são Eles têm Uma questão importante Que se relaciona Com o tempo Por exemplo No caso específico De pigmentos A gente tem Uma distribuição De pigmentos Ao longo do tempo Então por exemplo O carbonato de cálcio Que é um pigmento branco Ubico Praticamente Ele é usado Da pré-história Até os dias presentes Ainda é utilizado O carbonato de cálcio Ele é bastante utilizado Para diluir cor Causar transparência Em pinturas Alguns artistas São bastante habilidosos Com isso Os artistas da renascença Fazem isso Com perfeição Já o branco Por exemplo De chumbo Ele não é Um pigmento Encontrado em pré-histórias Então Uma das coisas Que se busca Quando a gente Está fazendo análise Desse tipo de coisa É justamente Esses anacronismos Uma obra Que ela é atribuída Por exemplo Como sendo Uma obra Aqui da renascença E que Tem a dióxido de titânio Por exemplo Esses anacronismos É uma das coisas Que se busca E é por isso Que a história da arte Ela tem uma questão Tão próxima Só que Quando a gente analisa Por exemplo Esse tipo de coisa Fala Então ok Branco de chumbo Era utilizado Na época Mas isso não é Também 100% verdade Porque alguns artistas Eles por Por questões De preferência Eles não utilizam Determinados pigmentos Eles tem uma paleta Tem artistas Que tem uma paleta grande Outros artistas Uma paleta pequena Isso dificulta um pouco A ideia das falsificações Porque o falsificador Ele tem que ser Um profundo conhecedor Daquele artista Isso é uma questão De gato e rato Os pigmentos Também estão relacionados Com A geografia Em determinados países Utilizava-se um Em outros países Outros Quando a gente fala Por exemplo Esses anacronismos Eles não são buscados Só Em termos de pigmento Quando a gente analisa Por exemplo A parte de encolagem De algumas pinturas Regiões litoranas Utilizam cola de peixe E regiões mais ao centro Cola de coelho Normal Então assim Esses anacronismos Eles são buscados O tempo todo Para tentar elucidar Bom Quando a gente fala Ainda existe Uma questão importante Quando o pigmento Ele é um pigmento Por exemplo Mais comum Contemporâneo Existem diferentes tipos Por exemplo O dióxido de titânio Ele tem dois polimorfos Diferentes São três polimorfos Na verdade Mas dois polimorfos Que são utilizados Como pigmentos E esse dióxido de titânio Por exemplo Ele também tem que ser investigado Há pouco tempo atrás Um professor da escola De belas artes Ele encontrou Um anacronismo Num pigmento De Quem era o artista Ele encontrou um pigmento Eu esqueci o nome do artista Mas ele encontrou Justamente em polimorfos De dióxido de titânio E acabou que o quadro Era verdadeiro Assim Era verdadeiro Mas o quadro Deu um problema Lá Enfim Bom E aí a questão É Existem uma série De particularidades De análise De bens culturais Tá A primeira é Quando a gente Quando os pigmentos E aí no caso A identificação Eu estou falando especificamente De pigmentos São orgânicos Ou é feito Por infravermelho Sem a necessidade De recolher A amostra Ou com a técnica Que precisa recolher O mínimo de amostra possível Como no caso CG Massas Quando é inorgânico Quase que a totalidade É a fluorescência De raio X Aquela fluorescência Das pistolinhas Do tipo Handheld Tá Eu vou mostrar um pouquinho O custo do transporte Das obras É extremamente caro Assim Seguro Para transportar Uma obra Por exemplo Quero analisar Uma obra Do Museu Nacional Traz a obra Para o Instituto Isso é Quase inviável Assim É muito caro Dependendo da obra É algo que Não compensa Então o que acontece Ultimamente Tem sido feito Equipamentos portáteis Para poder O laboratório Ir até o museu Né Só para constar As maiores instituições Do mundo Elas tem departamentos Científicos Há muito tempo E aí eu trouxe Uma tabelinha aqui Dos primeiros Quatro departamentos E as datas São de 1920 Né No Brasil A Pinacoteca Tem um laboratório Bem estruturado Pinacoteca de São Paulo Tá É um laboratório Que envolva análises Físicas Químicas Que eu digo Tá Bom Aqui eu trouxe Um artigo Do Accounts of Chemical Research Na qual É reportado Esse laboratório Que é o MoLab MoLab É uma referência Em termos de análise De bens culturais Porque foi o primeiro Laboratório Estruturado Especificamente Para esse fim Tá Esse O chefe Do MoLab Do laboratório móvel Chama Antônio Sgamelotti E ele é Uma figura Muito comum Aqui no Brasil A gente conversa Bastante E aí a ideia Do MoLab Na verdade É Os laboratórios europeus De museus europeus Que tem dinheiro Que tem um laboratório Não é esse Não é esse o objetivo Agora A gente sabe Que na Europa Tem uma série De museus menores E que não tem A demanda Para ter Um laboratório De análise Nesse 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 gap Entra O MoLab Tá Que leva Os equipamentos E aqui é uma foto Do laboratório Que leva O laboratório Até o museu Então esse Lá no museu São feitas Todas as análises E eventuais Correções Que os conservadores Restauradores Fazem lá É bem interessante A ideia Do MoLab O MoLab Não é um laboratório Muito extenso Assim Não tem equipamentos Muitos equipamentos Mas todos Portáteis Então a gente vê Fluorescência de raio-x Ramã Infravermelho Próximo E médio E a reflectância E fluorescência De UV Isso às vezes É suficiente Para gerar informações Úteis A respeito Dessas obras A Universidade de Minas Tem um projeto Inicial Mas Se eu não me engano Tem uma questão Relacionada a financiamento Lá Que está um pouco Complicado Nos últimos dias Mas a ideia deles É ter isso É uma coisa Próxima E nossa também Claro Quando eu falo De portabilidade É até curioso E eu vou contar Um caso aqui Eu participei De um edital Ainda estamos escrevendo Projeto E pedi um orçamento Para uma fabricante Aqui que não ficou discreto Mas Não ficou nada discreto Eu pedi um orçamento Eu falei Olha Eu queria um espectrômetro Portátil Essa era a palavra E ele me mandou Esse espectrômetro Que eventualmente É portátil Foi feita a montagem No laboratório móvel Mas a portabilidade Que se necessita Para análise De bens culturais É essa Né É esse tipo de pistola A performance Analítica disso É Infelizmente É bem Diferente Os equipamentos De bancada Mas Elimina A necessidade De recolher Uma amostra Isso é Talvez Mais valioso Para um analista De bens culturais Do que a própria Performance Né Do tipo Olha O fluorescente de raio-x Eu consigo analisar Do carbono Ao amerício Não é essa A ideia Aqui Existe também Uma linha De equipamentos Dedicados Eu trouxe Um Um videozinho É Tá um pouco claro Mas esse é um equipamento De fluorescência Aqui ó Tem um equipamento Tem Tem Acredito Que ele é automatizado Então Ele fica a uma distância Muito pequena Da tela Né E na frente dele Tem uma câmera E quando esses lasers Eles coincidem A análise é feita Nesse ponto De laser Então isso é um exemplo De equipamento Dedicado A análise De bens culturais Assim E o mais legal É que a análise Ela é on the fly Né A medida que Você vai fazendo Você mexe a pistolinha Ela vai O equipamento Mexe a pistolinha Vai gerando Vai gerando os resultados Da composição Elementar Daquilo No caso Seflorescência De raio X Essa Essa ideia Eu pedi Esse Eu fiz Uma coisa feia Eu pedi Para o representante Que estava passando Eu fui num congresso Estava passando Esse vídeo Eu pedi Eu falei Olha Eu precisava Desse Desse vídeo Para mostrar Para os meus alunos Né Enfim Mas o que eu acho Legal disso É justamente Quando esse equipamento Ele é utilizado Para fazer imagem química Observem que interessante O equipamento Ele faz o escaneamento Total De uma área Determinada Da obra E vai gerando Uma imagem Que é correlacionada Eu chamo de Imageamento químico Né Vai mostrando Como que É a composição E aqui são Vários elementos E é feito Gerado uma imagem Química Da obra Então A gente deixa De ter uma análise Pontual Que a necessidade De fazer várias amostras Para gerar Uma imagem Baseada Na constituição Elementar E aí é gerado Aqui é Chumbo Cadê? Cromo O mapa De mercúrio Enfim Vários mapas E eu acho isso Absolutamente interessante Porque é possível Estudar Como que o artista Ele desenvolveu Isso é uma ferramenta Extremamente útil Para falsificações Porque cada artista Tem uma maneira Única De fazer as suas obras Tá? Então sobre a caracterização De bens culturais O que eu tinha para falar Era um pouco disso E sobre o diagnóstico Eu vou trazer uma problemática De um dos Um dos bens culturais Mais sensíveis Em que a gente trabalha Que são objetos em papel Os objetos em papel Eles são Bens culturais Muito sensíveis E que muitas vezes Assim como as obras Também Eles são únicos Né? Quando eu digo Por exemplo Sobre bens em papel O principal problema Relacionado É a hidrólise Catalizada por ácido Tá? As cadeias de celulose Elas são hidrolisadas É... Com a ajuda Desses prótons E esses prótons Eles vêm de uma série De lugares Três vias Mais importantes Tintas ácidas Dessas tintas A mais importante De todas De muito longe É a tinta ferrogálica É... Que vem destruindo O patrimônio Há bastante tempo A... Aníder dos ácidos É... Aníder dos ácidos É... Esses... Esses... Esses óxidos Ácidos Eles são contornáveis Em condições ambientais Então por exemplo Controlar níveis De CO2 De NO... De NO2 3 E de óxidos De enxofre Também É uma questão De controle ambiental É... As reservas técnicas Até... Há um tempo atrás Teve um filme lá Do código da Vinci Que era reduzido A quantidade de oxigênio E tal Reservas técnicas Muito importantes Elas têm esses níveis Controlados É... Muito seriamente Porque a... Retarda muito A... A sobrevida Do papel E os componentes Da manufatura Isso é incontrolável Né... Alguns papéis Eles são ácidos Por si só Existem diferenças Entre papéis De diferentes plantas Também Enfim Isso é incontrolável Bom... Quando a gente fala De papéis Por exemplo Eu posso estar falando Desde arquivos E aí A ideia É... É curioso Por exemplo Eu vou mostrar um trabalho De um químico Que ele trabalhou No... No... No TSE Em Brasília Porque a quantidade De conservação A restauração De documentos Em papel Em Brasília É uma coisa Monstruosa Assim Eu já conversei Com restauradores De lá E que A demanda De análise Lá É muito grande Pode ser também Uma biblioteca Enorme Que é o grande desafio É um grande desafio Ou obras de arte Esse aqui é um desenho De Rembrandt Por exemplo Com aquela Tinta Ferrogálica Bom Então eu vou falar Como eu vou falar De diagnóstico A ideia é Como que a química Consegue ajudar No diagnóstico Dessas questões Busca de marcadores Químicos Tá Esses marcadores Eles são marcadores Por exemplo Que indicam A deterioração Do acervo É uma coisa Importante E isso é feito Basicamente Por VOCs Os VOCs São compostos Orgânicos Voláteis Volatile Organic Compounds E que são Os maiores Poluentes De Coleções Em papel É o principal Problema Assim Esses VOCs Eles tanto são Emitidos Pelo decaimento Do papel Então toda vez Que o papel Decai Ele emite VOCs Quanto os VOCs Também são Indutores Da hidrólise De celulose Então O acervo em papel Em alguns casos Ele entra Num esquema Quase que de autofagia Ele emite Um 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 poluente Que degrada O próprio papel E isso é bastante Complicado Né É bastante complicado E é por isso Que é tão importante Identificar concentrações De VOCs Ter um monitoramento Muito específico E preferencialmente Barato Né Barato Bom Eu vou trazer Um exemplo Para ilustrar Isso que eu estou falando De um artigo Chamado É uma revista Específica De restauro Então assim A ideia desse artigo Era dar visibilidade A restauradores Em como Conseguir E assim Eu conheci O José Luiz Pederzoli Ele é brasileiro Ele atualmente Mora em Minas E me cedeu Gentilmente Essas Essas imagens Né Do trabalho Que ele fez lá Essas imagens Elas não constam No trabalho Na publicação Mas ele me cedeu Ele fez Microestação em fase Sólida Né Com as canetinhas Aqui E fez uma leitura Com um Cromatógrafo gasoso Acoplado Em espectrômetro De massa Bom Ele utilizou Isso é raro Conseguir fazer Esse tipo de análise Né É porque O Pederzoli No caso Ele fez Essa análise Em materiais De maneira Não invasiva Zero invasividade Né Então ele conseguiu Mexer Mas ele conseguiu Fazer análise Num livro De 140 anos Né E variou A idade Desses livros Até 13 anos Um livro De 13 anos É um livro Relativamente Novo Né Quem nunca estudou Orgânica Não morre Né É fácil Tem mais de 13 anos Bom Então ele pegou Livros mais antigos E a ideia E a ideia do trabalho Era justamente Fazer uma correlação Se esses marcadores Se correlacionavam Com a idade Dos livros Né Ou seja Alguma maneira De monitorar Os níveis Desses VOCs Na atmosfera Dentro dos livros Com a microdestração Em fase sólida Bom Ele conseguiu Muito bem Isso não é um desafio Analítico Né Conseguir fazer Identificação De ácido acético E do furfural Aqui Desse aldeído Saíram aqui Nesses cromatogramas Ele Achou outras questões Relacionadas Com metabólicos De madeira Voláteis de madeira Porque os livros Eles eram de papel De madeira Popa de madeira Então ok Natural Achar isso Mas o mais legal São esses dois resultados Na qual O ácido acético Por exemplo Ele não teve Uma boa correlação Com a idade Dos livros Então assim O ácido acético Ele é problemático Tá Só pra ter uma ideia O controle De ácido acético Numa Numa reserva De papéis Ela é extremamente Importante Por causa Da hidrólise ácida Isso é uma questão Você ter ácido acético No ar Isso faz inclusive Com que Alguns materiais Não possam ser Armazenados Em concomitância Por exemplo Se tem acervo De filmes Filmes De acetato de celulose Por exemplo Esses materiais Não podem ser Armazenados juntos E é Porque o acetato de celulose Emite ácido acético Então assim Monitorar Ácido acético Em reservas de papel É muito importante E o furfural Desculpa E o aldeído Ele é Ele teve uma boa correlação Com a idade E a gente vê aqui Que os livros mais antigos Eles apresentam Um pouco mais Isso é um outlier Você vê que Não é uma questão Exata A gente não tem Um coeficiente de correlação 0,99 Ali Mas existe uma tendência Tanto que o livro De 13 anos Ele apresenta quase zero Esse trabalho dele Foi extremamente importante Por quê? Porque nessa época Ainda se busca Marcadores mais eficientes Para livros Mas isso varia Porque a composição Dos livros Também varia E isso ainda É um desafio Em aberto Na literatura É algo que ainda Pode ser trabalhado Bom, continuando aqui Na investigação de papéis Eu vou falar um pouco Sobre o prognóstico Eu confesso que A caracterização de materiais E o diagnóstico Eu acho muito interessante Acho útil Fundamental Mas o meu coração palpita Pelo estudo Da evolução dos materiais Em relação ao tempo Isso é algo que Eu particularmente Tenho um interesse muito grande Então eu resolvi falar Sobre papéis Ok? Continuar falando Sobre papéis Bom, eu fiz uma visita Técnica Há pouco tempo atrás Eu e a professora Milena Numa coleção Da faculdade de letras Imagina Se a gente falar Da faculdade de letras É porque eles têm Uma demanda de papel Muito grande lá Da faculdade de letras De uma coleção Muito especial Que chama Coleção Celso Cunha Eu não sei se alguém conhece Mas é uma É um pequeno Uma pequena reserva O Celso Cunha Foi um professor Exponencial Um expoente Na letras Pelo que me contaram E a coleção dele Tem Sofre muitos ataques Com fungos Que é um problema Muito grande lá E também Com a tinta ferrogálica Então Esse livro aqui Ele me chamou Bastante atenção Porque ele foi escrito Com tinta ferrogálica E a gente consegue Observar Que aonde tinha Um acúmulo Um pouco maior De tinta Já acabou O papel Ficou um buraco Mesmo Esse processo Da tinta ferrogálica Ele é um processo Muito comum Na Europa Existe até uma Uma fundação De estudo Só de tinta ferrogálica Pra poder Ver como Mudar isso Você consegue Achar isso na internet IronGalInc.org Eu acho que é Tá? Bom, a tinta ferrogálica Falando aqui Do que nos Nos aproxima A tinta ferrogálica Ela é formada Pelo ácido gálico Ácido gálico É um tanino Então assim É uma tinta artesanal Ok? Não é uma tinta industrial Pelo ácido gálico O ácido gálico É um tanino Tá? Esse ácido gálico Ele é Recolhido De uma exudação De uma planta Chamada nois de galha Não sei se alguém Já ouviu falar E é misturado Com uma terra É Que fica em ferro Era assim que a tinta Era feita Tá? Então existe a complexação A formação do galato De ferro 2 Só que um dos Um dos produtos Da formação É o ácido sulfúrico Então imagina Você Produz uma tinta Que tem Ferro E ácido sulfúrico Quando o cara Produzia tinta O que ele escrevia No papel Continha ácido sulfúrico Então essa tinta Ela é extremamente Dramática Para a conservação E restauração De papel Os papéis De melhor qualidade Com cadeias De celulose Mais longas Resistem um pouco mais Os papéis De madeira Eles são degradados Muito rapidamente Como é o caso Daquela Da coleção Celso Cunha Tá? Esse galato De ferro 2 Era o que era aplicado No momento da escrita E esse galato De ferro 2 Forma o papel De ferro 3 Que é insolúvel E é o pigmento Que você encontra Então se você for analisar Um Um documento Com tinta ferrogálica O que você vai encontrar A pirogalato de ferro 3 Uma questão importante É que A tinta ferrogálica Ela não foi Um pouco utilizada Ela foi muito utilizada E o motivo pelo qual Isso aconteceu É que a tinta ferrogálica Ela era considerada Uma tinta Inviolável Ela era uma tinta Insolúvel Que não podia ser Apagada do papel Então assim A utilização em documentos É enorme E é por isso que Ela é tão problemática Até hoje Bom E aí a questão Do prognóstico Eu trouxe um artigo Da Langmuir É uma revista muito boa Que fala Da aplicação De nanociência Para a conservação De papel Essa Eu trouxe Esse artigo Porque Esse cara Piero Baglioni Ele A gente faz parte De um projeto Junto E é por isso que eu trouxe Fazer uma propagandinha Dele Que ele é um cara É Faz parte E Esse O Piero Por exemplo Mas assim Se você for procurar Nanociência Sem Estou brincando assim Mas nanociência E arte Você vai ver Que você vai encontrar Publicações Massivas do Piero Ele é o líder Mundial Bom O que eles Queriam fazer Eles queriam Inibir a corrosão Da tinta ferrogálica Concomitante Com desacidificação Essa era a ideia E a ideia De ter hidróxidos Nanoestruturados Era justamente Para ter maior penetrabilidade Entre as fibras De celulose Essa É uma questão Até hoje Bom O que foi feito? Foi feito um envelhecimento artificial Beleza Então assim A condição de envelhecimento É extremamente exaustiva São 90 graus Celsius Isso Todo mundo sabe Que por um papel Isso é É algo que É muito problemático E uma 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 umidade relativa De 75% E o mais interessante Do trabalho do Piero Aqui Eles É um grupo especializado É que eles Fecharam A caixa Na qual Esse envelhecimento Ia acontecer E eles fecharam A caixa Justamente Para que os compostos Orgânicos voláteis Não saíssem de lá E que ficasse Essa autofagia Dentro dessa caixinha Uma caixa Do inferno Porque é muito quente E muito úmido Né Ok Eles Investigaram Como era feito E aí Isso foi feito Com o pessoal Da história da arte lá Como eram as receitas De tinta ferrogálicas E aí No caso aqui É muito específico Da Florença Né De Florença Na Itália Como eram feitas E descobriram Que a tinta Ela não era só de ferro Ela também tinha Cobre Tá E aí Até o nome disso Na literatura Muda um pouquinho Passa a se chamar De tinta metalogálica Porque Quando não é ferro Não chama de ferrogálica Tá E fizeram essas tintas Com proporções Estequiométricas Exatas E outras Com excesso Tá Bom O desenho Experimental Do trabalho É muito simples É muito elegante No meu entender O que foi usado Para ser um modelo De celulose Foi aquele papel Watchman Tipo 1 Filtro Papel de filtro Que a gente usa Em laboratório Muito barato E que é um excelente modelo Porque ele é 99% De celulose Né Esse papel Tem um grau De polimerização Por volta De 1230 O que é pouco Tá Se a gente analisar Por exemplo Papéis de linho Que são os melhores papéis Em termos de qualidade O grau de polimerização De papel de linho É 11 mil Então ou seja Esses papéis O ótimo A cadeia de celulose É curtinha É pequenininha E pintaram Esse papel Com as tintas Com os diferentes Tipos de tinta E mantiveram Ali 65% 25 graus celsius Durante uma semana Depois disso Eles trataram Com água Trataram Com o bookkeeper Esse aqui É o É o É a referência Hoje Em tratamento Não aquoso De papéis E com as nanopartículas Uma coisa importante É o seguinte Principalmente Para papéis impressos Para papéis impressos Existem vários pigmentos Que são Solúveis em água Então assim Como é feito É só para entender O tratamento tradicional Tradicionalmente Um livro O livro está acidificado Concluímos que ele está acidificado O livro é desmontado E é feita a imersão Em água Na verdade não em água Uma solução Básica Para eliminar Esses prótons Depois esse livro Tem que ser seco Remontado Planificado Dar um trabalho Do cão E isso não funciona Para uma coleção O trabalho disso É monstruoso Então o desafio Da química Hoje É Fazer desacidificações Não aquosas Ou seja O bookkeeper É a referência mundial Nisso Isso é Hidróxido É óxido de magnésio Microestruturado E que é aplicado Lá no livro Então é uma boa saída Existem algumas desacidificações Em massa também A Alemanha faz isso Com maestria Mas não é o caso Bom E aí a ideia Do trabalho Do Baglioni Era justamente Saber Se as nanopartículas Dele eram melhores Do que as micropartículas De MG Bom A primeira questão É que eles substituíram Esse é um solvente Clorado Daqueles que A gente não vai conseguir Sustentar por muito tempo Mais Eles substituíram O solvente Por isopropanol Conseguiram uma boa Dispersão lá No isopropanol E tal Bom Analisando os dados Do trabalho Isso aqui É o percentual De despolimerização Lá do papel Ele viu que A tinta Por exemplo Que tinha 1 para 2 De ferro Ela realmente Ela causava Uma despolimerização Maior nos papéis Isso não é uma novidade Ok Assim É isso Ele obteve esse dado Mas não é uma novidade E que o tratamento aquoso Fazia com que O tratamento aquoso É esse daqui O tratamento aquoso Fazia Trazia despolimerizações Levemente Melhores Menores Ou seja É melhor tratar com água Do que não tratar Agora O tratamento com água Ele basicamente Ele faz a lixiviação De prótons Essa é a grande Questão Lixivia o próton E fica um pouco Melhor É Entretanto Quando ele compara Por exemplo Essa curva 1 para 1 Aqui De ferro Da tinta ferrogálica Com o bookkeeper E com o hidróxido De magnésio A performance Da nanopartícula Ela é Um pouco melhor Não é muito melhor Mas um pouco melhor Tá Então O que se tem buscado Agora Lá no grupo deles É justamente Ajustar Essa performance Tanto do tamanho Da nanopartícula Quanto em relação A outros hidróxidos Que sejam possíveis É importante dizer também Que um tratamento Da tinta ferrogálica É complexação Dos íons de ferro Tá É um dos tratamentos Possíveis Mas a ideia dele aqui Era saber Se era suficiente Fazer só A desacidificação Se retardaria Bem Bom Aqui é o resultado Do trabalho Isso aqui Não é exatamente Igual a isso Como talvez Pareça Aqui Por uma deficiência Da projeção Mas é muito Diferente Então é efetivo Sim A utilização Das nanopartículas Bom E falando um pouco Do restauro Propriamente dito Eu vou tentar ser um pouco Mais breve Por causa do tempo Mas eu queria Explicar Que o restauro Ele se baseia Em um tripé Toda vez que a gente Tiver que pensar Em análise de bens patrimoniais Química envolvida Em bens patrimoniais Esse tripé Ele tem que ser respeitado Então Os materiais Eles tem que ser Estáveis Em obediência A uma questão filosófica De menor intervenção Possível Então se você vai Aplicar um material O seu material Ele tem que ser Mais durável Do que o material De referência Ele tem que degradar Mais lentamente Outra questão É a reversibilidade Isso é uma questão ética Do restauro É que Os materiais utilizados Eles tem que ser Reversíveis Ou seja A qualquer momento Que você quiser saber O que é original Daquela obra Você tem que ser capaz De recolher Esses materiais Isso é A gente sabe Que é muito difícil Você pensar Num processo Que seja completamente Reversível Esse termo Então ultimamente Ele tem usado A retratabilidade Ou seja Você consegue retratar Aquilo que ficou De vestígio lá Essa questão Da reversibilidade Vou contar um caso Ele foi Uma questão Que derrubou A utilização De gés Na qual O gés Não desculpa De microemulsões Na qual o tenso ativo Era cationico Para limpeza De superfícies murais Porque O surfactante Ficava aderido Lá Pela natureza iônica Das paredes De carbonato de cálcio Então É uma coisa Muito importante E A grande motivo Do restauro O restauro Ele é feito Por uma questão De devolução Da legibilidade Da obra Então Observe o que eu estou dizendo Quando uma obra É restaurada Ela não é restaurada Por uma questão Estética Ela não A obra não é restaurada Para que ela fique Novamente bonita A obra é restaurada Para que a fruição dela Ou seja Para que Quando você Leia a obra Você consiga Entender A intenção Do artista Então Por exemplo Em alguns casos Os restauros Eles não devem ser feitos Ainda que a obra Esteja Um pouco feia Porque a legibilidade Não foi prejudicada Certo Então Esse tripé Ele cria uma demanda enorme De desenvolvimento De materiais Tá Porque Os requisitos São vários Bom Então Eu trouxe aqui A estrutura De uma pintura Essa é uma estrutura De pintura a óleo Basicamente As pinturas Feitas por Grandes mestres Eles As pinturas Elas têm Várias camadas Para provocar Aquele efeito De profundidade Beleza O pessoal da Renascença É expert nisso E eu quero falar um pouco Sobre vernizes Tá Os vernizes Podem ser de vários tipos Tá Tanto naturais Sintéticos Terpênicos Enfim De vários tipos E Quando Se você for ler Num livro O que vai estar escrito lá Que o verniz A intenção do verniz É conferir brilho E proteção Isso A gente sabe Que não é tão Verdade Se a gente Observar por exemplo Essa é um exemplo De uma pintura Sem verniz Essa é uma Uma questão De uma pintura Com verniz O que se observa Aqui na verdade É uma diferença Gritante Da saturação Das cores E aí novamente O data show Não permite ver Isso na plenitude Mas é que a saturação Das cores São bem diferentes E eu trago aqui Se você observar A ideia de luminosidade Dessa pedrinha Ela é bem maior Num quadro invernizado Então assim O ato de invernizar E o tipo do verniz Ele também cabe A intenção do artista Isso faz com que A troca do verniz Seja algo Que trocar o verniz Pode fazer com que Aquela obra Não seja Não atenda A expectativa do artista A sua expectativa inicial Isso é dramático Por quê? Porque a ideia É produzir vernizes Mais duráveis Mas que mimetizem Os índices de refração E os índices óticos De um verniz Muito antigo Isso não é fácil Isso não foi conseguido Na plenitude ainda E aí eu vou trazer Rapidamente Para não me Ater muito Vernizes Vernizes Naturales Mostrar Só uma diferença Rápida E vernizes Sintéticos Esses vernizes Sintéticos Eu vou trazer Um representante Que é uma das Das resinas Mais importantes Que a gente tem Que chama Paraloide B72 Não sei se alguém Conhece Essa resina Mas é uma resina Acrílica Que ela é um copolímero Dessas duas unidades Aqui 70 para 3 Tá Esse paraloide Ele é extremamente útil Ele é utilizado Como adesivo Variando a concentração Ele é utilizado Como consolidante Por exemplo Até em coisas mais Diferentes Como restauração De fósseis Por exemplo E ele é utilizado Como verniz Também De pinturas Só que Se você aplica Um verniz Acrílico Sobre uma pintura Acrílica A reversibilidade Dele é muito ruim Porque quando você For remover o verniz Você vai remover A camada de tinta E isso é um problema Então existem casos Que ele não é utilizado Esses vernizes Naturais Eles são Eles são O padrão ouro Em termos De estética De pintura Principalmente porque Os artistas Que utilizam eles Sabiam Que eles E a resposta Da pintura Seria Aquela Esses vernizes São vernizes Triterpênicos E são de dois tipos Damar Muito comum Estados Unidos E Brasil E mastique Mais comum Na Europa Esse damar Ou mastique Tanto faz E aí eu trato Com equivalência Esses dois vernizes Eles O grande problema Deles é esse Eles sofrem Um shift De tempera De absorção Bastante grande Então aqui A gente tem São artigos diferentes Por isso as condições Não são exatamente As mesmas Mas eu acho Que serve Para ilustrar Bem Você tem aqui Um envelhecimento Artificial Em 400 400 horas 450 horas E o shift De absorção Aqui na Transmutância É bastante grande E ele já Começa a absorver Em mais ou menos 380 Diferente Diferente de um verniz Sintético Na qual Um estresse Da mesma magnitude Faz com que O pico de absorção Mantenha-se em 240 nanômetros Então Os vernizes sintéticos Eles são muito superiores Aos vernizes naturais Em termos de degradação O problema É estético Eles não reproduzem Os índices de refração E isso é bastante problemático Então Quando fala Da substituição De um verniz natural Por um verniz sintético Alguns restauradores Não fazem Eles preferem Fazer um restauro De tempos em tempos Com uma periodicidade maior Mas Preservar a intenção Do artista Tá Essa Essa Esse Processos De envelhecimento Fazem também Com que os vernizes Eles Sofram um shift De solubilidade Né Isso aqui É um Isso chama Triângulo de Tisa Não sei se alguém Conhece Mas Esse triângulo de Tias Ele é um Ele é um auxiliar De conservadores Restauradores Na hora de definir Qual solvente Ou qual material Eles vão utilizar Então Por exemplo Aqui Nesse triângulo Aqui está só representado O mastique Você veja que Vernizes Frescos Mastique fresco Ele As interações Dele são muito mais A contribuição Das forças De dispersão São maiores E O mastique Mais velho Ele tem uma Contribuição maior De Dipolo Dipolo E Ligações De hidrogênio Tá Bom Acho que Basicamente Era isso O que eu tinha Para falar E eu vou falar um pouco Sobre o que a gente Tem feito Lá no laboratório Tá Bom O laboratório Ele é um laboratório Muito recente Na escola de belas artes É um laboratório Que Ele vem Sido Acalentado Com Uma expectativa Muito grande Pela comunidade Da EBA E isso é muito legal A gente tem um apoio Muito bom Da direção Da EBA E dos colegas Ele chama LECIC Laboratório de Estudos Em Ciências da Conservação E a primeira iniciativa Que a gente teve É justamente De participar Ter contato Com conservadores Restauradores A gente Lá A ideia É ter uma interface Muito direta Com conservadores Restauradores Numa Numa conversa Que nem sempre É tão fácil Porque a gente Formado em áreas Muito diferentes E esse é um exemplo De projeto interessante Que a gente Trabalha no laboratório Esse é um projeto Europeu Chamado Nano Restart É um projeto Liderado Pela Itália Na qual a gente Já chegou O projeto Já estava Mais ou menos pronto Então a gente Participam Lá Nesse projeto A professora Maria Luisa É uma restauradora De papel Conservadora Restauradora De papel O professor Humberto Que é um conservador Restaurador De pinturas Eu E a Milena Que trabalhamos Com a parte De química Então a ideia A gente é o núcleo Brasil A ideia É compor Isso dessa maneira E trabalhar Com os resultados Do projeto A longo prazo Então o projeto Nano Restart É um projeto Muito interessante É um consórcio Europeu Tem 57 instituições Em quase 30 países Tá? Esses 30 países Eles são Distribuídos Em relação Às condições Ambientais Deles Pra ver Se os resultados Do projeto Eles se mantêm Ao longo do tempo Outra questão A gente tem Trabalhado bastante Muito mais A Milena Até do que eu É com eventos Na área De ciência Do patrimônio Isso é muito Importante Porque É um É um canal Que permite Com que a química Ela não seja Uma coisa acessória Com que seja Realmente Um trabalho De convencimento Da comunidade De restauradores E conservadores Porque o curso De conservação E restauração É um curso Muito novo Então Os conservadores Restauradores Que Atuam Eles em sua Maioria Não foram Graduados Em conservação E restauração Outra questão Relacionando mais A pesquisa A gente Trabalhou Trabalha ainda Bastante Com corrosão Essa parte De corrosão A Milena Também Trabalha mais A ideia Agora é começar A trabalhar Com corrosão Teórica É uma coisa Estou esperando A resposta Do CNPq Essa ideia Da corrosão Ela é feita Em colaboração Com o Giesa Que é o laboratório Aqui na 411 Da Fisicoquímica Chefiado pela Professora Célia E pela professora Priscila Lá no laboratório Foi desenvolvido O primeiro TCC Na área De pinturas Para a sorte Minha E para Azar Do Gabriel Que era O aluno Que estudou Mais química Do que Ele achava Que ia conseguir E ele Chegou desesperado No final Não vou conseguir Defender isso Enfim Mas defendeu E foi bem legal A conservação preventiva Que também É muito mais Da Milena E a Milena Trabalha já Com museus Diretamente Uma coisa De aplicações De química Muito direta Com o Museu Dom João VI Que é um museu Da Escola De Belas Artes E é um museu Referência No Brasil E com o Instituto De Biofísica Aqui Na qual ela trabalhou No espaço memorial Bom O trabalho Mais recente É um trabalho Da Mariana A Mariana Ela é uma aluna Do curso de conservação E restauração Cheia de aptidão Para química Gosta muito Da área E a Mariana Ela está trabalhando Com o envelhecimento Artificial De três resinas Da Mar Que é uma resina Muito usada Regalres Que é uma resina Hidrocarbônica Também muito utilizada É uma resina De escolha Para várias situações E com o Paraloide B72 Que é imbatível Em termos de estabilidade E reversibilidade A Mariana Está fazendo Esse envelhecimento Com lâmpadas comuns E a ideia É reproduzir Ambientes Museológicos Inadequados A grande pergunta Que todo mundo faz É por que você não Usou uma lâmpada De UV É porque UV Não é utilizado Na exposição Mas as lâmpadas Incandescentes Em vários casos A gente já viu As halógenas Também E agora mais recentemente As lâmpadas de LED Esse trabalho Ele é desenvolvido Essas aqui são as Laminazinhas Da Mariana Esse trabalho Ele é desenvolvido Junto com o professor Daniel Paz Pires Vieira Do Instituto Federal Que é um grande Entusiasta Dessa área Da correlação De química e arte E o Daniel Vai trabalhar lá Com a funcionalização De alguma dessas resinas Na tentativa De melhorar A resistência fotoquímica Delas E aí para finalizar Eu vou trazer É uma reflexão E não é uma aplicação Da química exatamente Mas da ciência Para entender Esse é um quadro Da Artemisia Gentileschi A Artemisia Ela é a única representante Do barroco italiano Ela é basicamente A única pintora Do barroco italiano E foi feita uma investigação Nesse quadro Com reflectografia De infravermelho Ou seja A ideia era ver O desenho subjacente O termo é Underdrawn O desenho O que a Artemisia Ela desenhou Antes de pintar E aí foi descoberto Que a Artemisia Na verdade Essa mulher aqui Chamada Nif Ela era muito diferente Da reprodução visível Ou seja A Artemisia No momento Da sua expressão Ela pintou algo Muito diferente E aí foi a parte Que o pessoal Da história da arte Entrou E fez a investigação E descobriu Que na verdade A Artemisia Ela tinha sido Violentada Por um dos Um dos Um dos pintores Que trabalhava No ateliê Do pai dela E esse quadro Ele é um quadro Contemporâneo A época Dessa violência Isso traz Uma reflexão Do quanto Que as dores De algumas mulheres Nesse sentido São invisíveis E isso Eu acho Uma reflexão Bastante interessante Porque isso É a arte Provocando sensações Necessárias Na gente Nessa questão Do feminismo Então eu queria Agradecer a vocês E me desculpar Por eu ter extrapolado Um pouco o meu tempo Tá bom? Obrigado Obrigado